Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a Rede Big Macro. A Rede Big Macro é uma rede inteligente de consumo e distribuição de renda. É algo realmente espetacular que está chegando para modificar, para transformar a vida de centenas de pessoas. Então você preste bem atenção que agora nós vamos fazer uma explicação muito rápida de quais bônus você pode ganhar aderindo a Rede Big Macro. Vamos lá? O que nós comercializamos? Nós comercializamos produtos de primeira necessidade. Que produtos são esses? Desde o começo do mundo, as pessoas têm a necessidade de fazer pelo menos uma refeição ao dia. Então nós comercializamos esse tipo de produto. Produto que você já consome no dia a dia. O arroz, o feijão, o macarrão, enfim. Nós comercializamos esse produto que todo ser humano necessita para se alimentar. E comercializamos esse produto de que forma? Através do marketing de rede. Você já conhece o que é o marketing de rede? Então é o famoso marketing multinível. Por quê? São vários níveis de pessoas aonde você vai indicando seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Essas pessoas vão consumindo dentro de uma rede, dentro de um grupo inteligente. E vai gerando bônus para todos que estão nesse grupo. Então é uma venda de produtos formada por um grupo de pessoas, onde você indica o produto para alguém, o que você já faz no seu dia a dia. Você já indica um salão de beleza, você já indica um mercado, você já indica aquela padaria, você já indica aquela pizzaria, sem ganhar nada. E no marketing de rede, você indica e o sistema devolve uma porcentagem para você, por apenas você ter indicado os nossos produtos. Nosso sistema tem uma taxa de adesão simbólica. Com a nossa taxa de adesão, que hoje é apenas de R$ 30, você já vai receber um escritório virtual personalizado com seu link de indicação, onde você pode cadastrar pessoas, receber todos os bônus do sistema, participar do nosso sistema total. E ainda você vai ter um prazo de 30 dias para se ativar e escolher um kit da nossa empresa. Olha que maravilha. Certo? Nós temos um bônus de início rápido. O que é isso? Você vai convidar todas essas pessoas, você vai ganhar desses R$ 30, você vai ganhar R$ 10 de cada pessoa que se aderir ao nosso sistema. Então, concluindo, se você indicar três pessoas, você recebe R$ 30. O seu investimento já está de volta, então você não existe nenhum perigo de você ter nenhum prejuízo. E nós temos mais um bônus, que é o bônus de início rápido. Você vai adquirir um dos nossos kits. O nosso kit principal hoje é o kit de alimentação. É um kit de alimentação onde vem dividido em duas caixas. Vem o kit de alimentação e um kit de limpeza. Onde vem arroz, feijão. No nosso kit de alimentação vem arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, bolacha. Enfim, vários itens ali dentro do nosso kit de alimentos. E do lado do kit de alimentos vem o kit de limpeza. Onde vem sabão, papel higiênico, vem desinfetante. Então, vem vários produtos de limpeza ali, agregando junto, formando esse kit fantástico. Quanto é que custa esse kit? O nosso kit hoje custa R$ 150. É o kit mais barato do mercado. E o que você ganha com isso, quando você indica uma pessoa? Você ganha R$ 50 de cada kit de ativação dos seus indicados. Então, se você conseguir indicar cinco pessoas, você já vai ter uma renda de R$ 250 só nesse primeiro momento. E detalhe, você pode indicar quantas pessoas você quiser para o nosso negócio. Você pode trazer quantas pessoas você quiser. Cada uma que entrou, pagou o seu kit, você ganha R$ 50. Certo? Então, olha aqui que fantástico. Se você conseguir trazer três pessoas, apenas três, para o nosso negócio, incrível. Com apenas três pessoas, você já vai estar consumindo de graça. O seu kit já sai grátis. Porque R$ 50 de cada uma dá R$ 150. Então, se todo mês você comprar, você terá que comprar o seu kit para ficar ativo no sistema. Mas se você trazer apenas três pessoas por mês, Nunca mais você vai gastar dinheiro com o supermercado. Olha que maravilha. Só com apenas três pessoas por mês. Isso é fácil? É muito fácil, gente. É apenas três pessoas. Você com apenas três pessoas, você já deixa de pagar o seu kit. Você já recebe o seu kit com as duas caixas, com o kit de limpeza e o kit de alimentos, sem pagar nada. Isso é realmente fantástico. Certo? Olha como funciona ainda o nosso sistema de indicação. No primeiro nível, você vai trazer cinco pessoas. Porque nós trabalhamos com o sistema de rede 5x5. O que é isso? É cinco pessoas de lateralidade por cinco níveis de profundidade. Então, no primeiro nível, você vai trazer cinco amigos seus que gostaram da proposta, aderiram ao projeto. Estão comprando o seu kit de alimentação todo mês, por um valor realmente fantástico. E estão recebendo bônus. E esses amigos seus, você vai ensinar eles a trazer mais cinco amigos, que vai formar o segundo nível. No segundo nível, você já vai ter 25 amigos comprando o kit dentro do nosso sistema. No terceiro nível, esses mesmos amigos vão convidar mais amigos, já vão ser 125 amigos. E no quarto nível, você vai ter 625 amigos. Já no quinto nível, a gente já fecha com 3.125 amigos seus, comprando e adquirindo o kit dentro do nosso sistema. Como que funciona esse bônus aí? Como é feita essa divisão? A empresa pega R$50,00 e divide em cinco níveis de profundidade dentro do sistema. Então, no primeiro nível, ela paga R$10,00. No segundo nível, ela paga R$8,00. No terceiro nível, ela paga R$12,00. No quarto nível, ela paga R$10,00. E no quinto e último nível, ela paga R$10,00 por amigo seu que está ali no sistema. Não precisa ser você que indicou. Esses amigos seus, pode estar ali dentro do sistema, pode ser indicado o seu indicador, pode ser indicado o seu indicado. Não importa. Ele vai fechando os seus níveis ali, porque nós trabalhamos com o sistema de compressão dinâmica. Então, as pessoas entram, a nossa rede não tem falha. A rede vai se comprimindo e vão fechando os seus níveis. Então, no primeiro nível, você com cinco amigos, você vai ganhar R$50,00. No segundo nível, você já com 25 amigos, com 25 amigos, você já vai ganhar R$200,00. No terceiro nível, já vai para R$125,00 amigos. O negócio já começa a ficar bom. Então, você já vai ter R$1.500,00. Somando com o primeiro, o segundo e o terceiro nível, você já tem um bônus de R$1.750,00. Realmente, isso é fantástico. Fechou o quinto nível. Não foi você que colocou, você apenas convidou cinco pessoas. Fechou o quinto nível, você já vai ter um total de R$39.250,00 mensal. Certo, pessoal? Olha que maravilha, olha que fantástico esse sistema. Detalhe, você entrou, não conseguiu trazer cinco, conseguiu trazer duas pessoas, três pessoas, mas as pessoas estão ativas, você também está ativo, o sistema vai se fechando. Vai chegar um dia que você vai atingir o quinto nível. Vai demorar um pouco mais, porque você não está convidando ninguém, você está ali parado, você não está trabalhando. Mas quem estiver trabalhando, vai chegar bem mais rápido. Mas você também vai chegar, não importa. Vai chegar o dia que a empresa vai te procurar e vai te levar o cheque de R$39.250,00. Realmente, isso é fantástico. Dentro do nosso sistema, nós temos um mercado virtual, que chama-se o www.bigmacro.com.br. Esse mercado, o que é? É o mercado onde você compra todos os produtos de primeira necessidade. E dentro desse mercado, você comprando, e as pessoas que você indicou comprarem também, você vai receber 5% de todo o consumo que essas pessoas fizerem. Aqui nós fizemos uma simulação de apenas 100 pessoas gastando R$1.000,00. Não importa se foi no mês, dois meses, três meses, você já vai ter um rendimento só desse bônus de R$5.000,00. Isso realmente é fantástico. Nós temos o bônus de revenda de kits. O que é? Dentro do nosso sistema, você não é obrigado a comprar, a vender, nada. Mas se você quiser comprar o nosso kit e revender, você pode. Você vai comprar um kit após o cadastro por um valor de R$100,00. A empresa devolve R$6,00 para a rede e assim, R$2,00 para o seu patrocinador e R$1,00 para os outros quatro níveis. Então, realmente é mais um bônus fantástico dentro da empresa. Então, nós temos mais um bônus do cartão. Nossa empresa tem uma parceria com a Gênesis e oferece a todos os afiliados a opção de adquirir o cartão de crédito, um cartão de crédito pré-pago para recebimento do bônus. Então, você vai adquirir o cartão e vai receber os bônus. Detalhe, é um cartão com a bandeira Mastercard e aceito em mais, não sei nem quantos milhões de estabelecimentos no mundo inteiro. Esse cartão nosso é aceito. Você pode fazer compra pela internet. E detalhe, se o seu indicado adquiriu o cartão, você já ganha R$9,00 de bônus só porque ele adquiriu o cartão. Ninguém é obrigado a adquirir esse cartão. Esse cartão é apenas mais uma opção para você receber os bônus fantásticos da nossa empresa. Como é que você faz para se cadastrar? Primeiro passo, você vai entrar no www.bigmacro.com através de um patrocinador e com apenas R$30,00 você já vai ganhar o escritório virtual no site, onde poderá acompanhar o desenvolvimento da sua rede de ganhos. E será enviado um e-mail contendo seus dados de acesso ao escritório virtual, juntamente com o link para adquirir o kit, senha e todas as demais informações que você vai necessitar. Então, o que você tem que fazer agora? O terceiro passo é divulgar o plano para os seus amigos, vizinhos, parentes, para aqueles que possam ter a mesma oportunidade que você teve de conhecer a nossa rede inteligente de consumo. Isso realmente é fantástico. Portanto, pessoal, a oportunidade foi apresentada. Agora só depende de você. Procure a pessoa que te apresentou esse projeto e cadastre-se. Porque empresas de marketing, de rede, são as que mais crescem no Brasil e no mundo. Então, você está na hora certa, no momento certo, com os produtos de primeira necessidade. Está certo, pessoal? Sejam muito bem-vindos à Rede Big Macro. É a rede inteligente de consumo e distribuição de renda. Então, vamos lá.